Hoje dia 28 de julho de 2021, estou em torno de 13 horas, estou aqui no Porto de Cima em Anchieta Espírito Santo aqui mostrando aqui vocês o galpão, esse primeiro, aqui foi construído a partir de 1873 quando chegou os navios, quando chegou dois navios de alemães com 416 ou 19 mais ou menos de pessoas, de imigrantes alemães, palmeirantes e ao lado, ao lado tem o galpão menor, mas porém construído em 1700 e pouco por aí, correto? Ele é bem mais antigo E hoje os irmãos Antunes, o Ivo e o Kim estão recuperando, eles recuperaram aquele dali e agora estão recuperando esse daqui, fazendo um novo telhado que está caindo tudo colocar como era antes inclusive eu arrumei uma foto da época para eles restaurarem como fossem igual Ok? Aí eles estão aí Aqui é o Porto de Cima em Anchieta Espírito Santo Aqui tinha um casarão aqui grande, enorme aqui, do meu tio do meu tio Nicolau Carone Resc Carone e tinha Mariana Gonçalves Vasconcelos Tinha aqui o prédio Esse prédio aqui foi vendido para a família, uma das filhas de Bezerra que foi ao chão não recuperaram deixaram cair e não fizeram mais Aí a prefeitura desapropriou e fez essa praça que chama Praça dos Imigrantes Mas aqui, os imigrantes aqui só tem mais italiano Não colocaram os outros não Português, Alemão, Japonês e tantos outros Então tá aí, ó Esse é os dois Galpão da família Antunes que eles adquiriram em 1952 que eles compraram Isso aí Vamos recuperar e colocar do mesmo jeito como era antes Inclusive, eles compraram esses dois galpões do José Beriz Português Português Comprou deles São da família tradicional de Icone Piuma de Manoel Gonçalves Beriz E tem também o da Costa Beriz São tudo da mesma família Então aqui termino que sou Aureliano Gonçalves Aureliano Gonçalves Aureliano Gonçalves Aureliano Gonçalves Aureliano Gonçalves Aureliano Gonçalves